A questão é verdade, esta praga está se lastrando em meu império, em Roma, temos que destruí-los, isto não pode ficar assim, eu sou o imperador Dioclesiano, eu sou o poder, eu sou Roma. Estamos do seu lado Sebastião. Eu sei, eu sei também, minha hora está próxima, pois aquele que der continuidade aos ensinamentos do mestre Jesus, sofrerá o martírio perante os homens da terra. E como podemos nos comunicar com esse mestre? Através da oração que ele ensinou aos seus discípulos. E que oração é essa? Pai nosso, estás no céu, santificado seja o nosso nome, que venha em nós, que nos tem, seja feito. Amém. Quero ver se esse tal Cristo poderoso vai te libertar, velho. Moá, soldados, leve, leve Sebastião. Magno, eu sou o Dioclesiano. Amém. Prefeitura de São Sebastião, construindo uma cidade melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti